Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende, vamos conversar com a presidente da Cira, Rosana Sibila Fraga e Souza. Rosana, seja bem-vinda ao TV Atende. Eu que agradeço a convite de estar aqui com vocês. Nesta sexta-feira acontece a entrega do mérito empresarial e a Associação Comercial indicou o empresário de Andradas, como acontece há alguns anos. Isso. Mais um ano nós temos o privilégio de ter uma empresa, um empresário que representa a diferença dentro da nossa sociedade. E esse ano, dentro da Associação Comercial, foi escolhido o empresário e empreendedor que é o Jair Trevisan. O que levou a escolha desse empresário para essa edição? Pelo empreendedorismo dele. Uma pessoa que começou já há alguns anos e que dentro da cidade fez a diferença. a gente acha que o Jair é uma pessoa que contribuiu para o desenvolvimento da nossa cidade. Acho que por volta de 1980, por aí, ele deu início ao primeiro loteamento, que foi o Bela Vista, depois Panorama. E você vê que a partir daí, realmente, a cidade começou a tomar forma, com ruas feitas com uma largura que fez a diferença toda com iluminação, com asfalto. E a partir daí, Andradas teve um bom desenvolvimento. E está até hoje, né? Esse ano, ele está lançando o condomínio dele, está com outros empreendimentos sendo realizados. Hoje, os filhos estão junto com ele. Então, a família está toda em sintonia no trabalho que eles fazem. Eu achei, a gente achou bacana. Então, esse ano, é ele que foi escolhido. Nesses outras empresas, outros empresários também já foram indicados e homenageados pelo mérito empresarial? Sim. Desde que eles começaram com isso, a Andradas, a gente faz parte da Federa Minas, que é a empresa que dá esse prêmio, mérito empresarial, é através da Federa Minas. Então, a Andradas, desde que começou, a Andradas sempre tem uma pessoa representando, né? Porque, graças a Deus, como eu sempre digo, a Andradas sempre tem empresários que fazem a diferença. Então, já há muitos anos que eles estão recebendo esse prêmio, que é o mérito empresarial. Esse prêmio, a entrega já é nessa sexta-feira? É, será essa sexta-feira. E outras cidades também participam desse evento? Participam. Vem para nós, é que a gente deve indicar, né? A empresa e para as outras cidades também. Bem, para este ano, nós teremos 90 cidades que estarão lá presentes. É um evento muito grande, muito bonito, muito bem organizado. E o pessoal do governo está presente. Então, é uma coisa, assim, que valoriza realmente, né? Porque todos esses empresários contribuem para o crescimento não só da cidade, mas de todo o Estado, né? Então, é uma valorização para os empresários do nosso Estado. Com certeza. Falando em valorização dos empresários, uma novidade da Asira também, é uma feira que vai acontecer no mês de novembro no pavilhão. Isso. Então, nós tivemos também essa ideia, será a primeira feira de Andradas, das empresas de Andradas no pavilhão do vinho. Será um mega evento que nós iremos realizar 14, 15 e 16 de novembro agora, dentro do pavilhão. As empresas de Andradas participarão e colocarão a mercadoria que elas vendem na loja, elas levarão para o pavilhão. E ali farão um grande preço. Então, as pessoas terão oportunidade de encontrar ali tudo o que tem nas suas lojas, mas tudo junto, né? Aglomerado no mesmo espaço, onde terá uma facilidade nas compras com preço bem diferenciado. Tem uma estimativa de quantas empresas vão participar desse evento? Ali tem 25 espaços. Então, a gente já estamos com 21 empresas, temos só 4, né, ainda para... Disponíveis. Disponíveis. Mas é o espaço que coube. Teremos na praça de alimentação, né, uma doação para a PAI, que ela estará ali também participando junto conosco. E, então, eu acredito que será o primeiro de muitos. É a oportunidade que as pessoas, não tanto o empresário como as pessoas têm, para comprarem com preços especiais, para venderem com preços especiais, todo mundo fica contente, né? É, e uma data que está antecipando o Natal, né? As pessoas quiserem adiantar suas compras, também terão essa oportunidade, só facilitará bastante. Como surgiu a ideia desse evento? Nós tivemos, como a gente tem falado, nós estamos participando de reuniões dentro de Pouso Alegre. E já tem, desde abril que nós estamos participando das reuniões, quase que mensalmente. E ali, outras cidades já fizeram isso em suas cidades, então a gente vê que o negócio, na vida tudo se copia, né? Então, se deu certo em outras cidades, nós estamos trazendo para Andradas essa ideia também, que eu também acredito que dará certo aqui. A entrada vai ser franca? É, a entrada franca, nós estaremos ali das 10 da manhã até as 8 da noite, durante esses três dias. Então, as pessoas terão a oportunidade de estarem ali presentes, junto conosco, né? Você disse que as pessoas podem aproveitar para antecipar as compras de Natal, e a campanha de Natal da Cira já está aí. Então, esse ano nós estamos muito satisfeitos, está sendo uma mega campanha. Nós batemos o recorde de empresas participantes nessa campanha. Até ontem, nós já tínhamos sorteado 61 empresas, já fizeram o sorteio, já ganharam os prêmios. Nós temos 600 prêmios. Nós fizemos uma conta que vai dar, a cada 50 habitantes, é um prêmio. Então, quer dizer, a chance de ganhar é muito grande, né? E a gente fica, então as pessoas estão participando, estão chegando na loja, estão pedindo, ah, minha raspadinha. Então, está tendo uma, interagindo, né? A empresa com os consumidores, está sendo bem positivo. O questionamento de muitas pessoas que não estão vendo no cupom, no raspadinho para preencher, uma pergunta que tem lá, isso pode prejudicar na hora do sorteio, alguma coisa? Quem não respondesse a pergunta, como que fica? É, pela, como esse ano está sendo feito através da Caixa Federal, tudo foi registrado, eles pedem que seja feita uma enquete. Essa enquete realmente é bem simples, é a data do Natal, né? Que está ali para você fazer um xizinho. E no início, isso daí não foi divulgado, então ficaram pessoas sem preencherem. Mas a gente, a Associação Comercial, já está ligando para as empresas, pedindo que abram suas urnas, que preencham quem está em branco, para a gente não correr o risco de ter algum problema nesse sentido. Mas, e os consumidores, a partir de agora, já ficam atentos em colocar o xizinho, né? Na resposta que tem ali no verso da raspadinha. A pessoa fez a raspadinha e ganhou um prêmio, pode ir direto para a Associação retirar. Já é instantâneo, ela já retira o seu prêmio e ainda preenche, né? Para participar no final do ano do HB20, né? Que é o grande prêmio. A expectativa é superar o número de cupons do ano passado? Eu acredito que nem tanto, porque como a raspadinha tem um custo muito mais alto, então as empresas têm um número X, para a gente colocar mais cupons, mais raspadinhas, nós teremos que colocar de novo, certificá-las novamente dentro da Caixa Federal. Então é uma coisa bem burocrática. Então a gente acredita que o número que foi feito será esse, que... Então a gente, acho que é 350 mil, então vai ficar nesse valor, nessa quantidade. Então não tem como a gente aumentar muito devido ao modelo que mudou. Já foi definida a data do sorteio do carro? Sim, nós teremos o sorteio no dia 27 de dezembro, que será de novo na praça com o show. E nós, nesse dia, nós teremos lá, com certeza, grande parte da população junto conosco no grande sorteio da raspadinha. Rosana, obrigado pela sua participação. Até a próxima oportunidade.